O que é o cara que consegue? Ai meu Deus, como é o cara que consegue? O que é o cara que consegue? O que é o cara que consegue? . . . . Nossa, você tá completamente abaixo do chão Não dá para te ver Acertei você porque eu nem sei porque Ok. O que é isso? Tchau. Acho que as duas você terminou com o 31, né?